Bem-vindo a este tutorial sobre obstáculos à migração. Esta ferramenta fornece um inventário dos principais obstáculos encontrados pelas enguias ao longo da sua migração. Também se mostra o impacto de cada obstáculo, nomeadamente as taxas de mortalidade do mesmo. Clique no logotipo para aceder à ferramenta. O primeiro separador fornece o inventário de todas as barragens e centrais hidroelétricas na área sudoe. Pode ampliar as diferentes áreas e clicar nos pontos, que representam as barragens, para ver informação específica sobre cada barragem. Duas tabelas e um gráfico abaixo do mapa permitem compreender todas as barragens que um enguia terá de atravessar ao vir do mar. Um segundo separador permite estimar a taxa de mortalidade em cada barragem. Para saber esta estimativa, clique sobre uma bacia e selecione as suas principais hipóteses. É necessário escolher os cenários de repartição e de migração. Modelo em falta permite executar o modelo mesmo que não tenhamos dados suficientes para executar o modelo de mortalidade. Para o ajudar a escolher os diferentes cenários, pode colocar o cursor sobre este espaço e aparecem informações detalhadas. Em seguida, clique no botão Proceed. Os gráficos e tabelas são atualizados. Se colocar o cursor sobre a linha, são exibidas informações detalhadas sobre o cenário e a área espacial selecionada. Abaixo, pode ver um mapa dos resultados de toda a bacia com pontos que representam cada barragem hidroelétrica. Quanto maior for o ponto, maior será a mortalidade. Os resultados correspondentes à área são mostrados nesta tabela. Pode obter resultados específicos sobre cada barragem clicando numa qualquer barragem na tabela ou no mapa. Os gráficos e as tabelas são atualizados abaixo. Os gráficos e as tabelas são colocadas em NYS. Os gráficos e as tabelasmiros. Agora, também, tenham muito muitas tabelas. Cada barragem didesco, pois nós seasonsamos mas o segregation se preserve o pseudos de que se seleciona. O máximo, didesco. footo! Legenda Adriana Zanotto